Aplausos 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 Atoma da paixão que se enlaça Pude alcançar o céu Em tons de azul, pastel e branco Esse amor És minha deusa grega O amor em harmonia Eu que eu apoio tantas preocupações em todo dia Em tons menores tocado, como se fosse um fardo Que nos fez viver essa paixão, caminhando lado a lado A ouvir as sinfonias, o beijo, sentir o calor do desejo Poder alcançar o céu em tons de azul, pastel e branco Voar ao som da brisa que passa, entre a bruma da paixão que se enlaça Poder alcançar o céu em tons de azul, pastel e branco Eu não posso mais viver assim, sem as tuas fantasias Eu não quero mais ficar enfim, sem confiar de noite e dia Para dizer que tu és pra mim, era tudo o que eu queria Para dizer que vou-te amar até ao fim A ouvir as sinfonias, o beijo, sentir o calor do desejo Poder alcançar o céu em tons de azul, pastel e branco Voar ao som da brisa que passa, entre a bruma da paixão que se enlaça Poder alcançar o céu em tons de azul, pastel e branco Esse amor